Uou, 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 uou Mão lá em cima, 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 assim ó Cristal em 3, 2, 1 O tempo passa as paradas até muda e essa mudança nunca me consome Hoje em dia eu falo que eu vou ganhar antigamente Rion somente de citar meu nome Esse daqui é o Pedro, desacreditado não, eu digo para ti Você só vai perder meu amigo se você desacreditar de si Não desacredito mano, cê sabe cê é fraco, e o pitbull Não botou pro KSV, ele é um pelassaco Só que eu voto mesmo assim, porque sem acujão é a frase do racionais E pra não desacreditar não Eu tô rindo e não tô desacreditando, eu tô rindo porque você é pé da pronta Eu acredito no meu sonho e eu componho, então sinto muito essa fala de desconta E rima contigo é tão chato, beleza, cê sabe que agora é teu tombo Vou deixar o teu corpo pendurado igual a tua camisa pendurou no teu ombro Demorou eu sou sensei, essa camisa aqui é de outros MC que eu matei Isso eu não pego, é por isso que agora meu amigo mano você é escroto Tô com a camisa de um MC e a sua vai ficar aqui no outro Ah, você tá querendo mimar pra pegar camisa, esse é o momento? Acho que isso deve ser frustração, você rouba a camisa mas não o talento As vezes é só MC que rima meio dormindo, mas você dá uma brecha que é o suficiente pra acordar Lembra que eu falei do tecido? Eu vou pegar teu tecido e pro TLL depois que a batalha acabar Essas coisas não acontecem, cê tem que entender que é pra batida agora Eu te ganho aqui na batalha da S, quero o que me importa meu mano Sabe que agora parceiro você é fusão Eu não vou roubar o seu talento, você vai morrer ele dentro do machão Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma Sem mais elogas Quem finalizou foi a minha esquerda, o Pedro Quem acha que o Pedro ganhou faz barulho Quem pensa diferente e acha que foi o Peter, faz barulho O 2-0, my friend, Peter do... Como é que é o ônibus inglês? Buzz, Peter 2, Buzz DJ Big Caralho, papai Vamos brindar o dia de hoje que amanhã só pertence a Deus, é a vida de hoje A mão lá em cima, a mão lá em cima, a senhora Essa daqui não tem outra, é assim, 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 ó Mão lá em cima, assim, ó Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto porque o beat é de bandido, assim, ó Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto porque o beat é de bandido E vem no roll, 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 roll Mata ele, caralho, isso é nome, caralho, isso é nome, caralho Oh, 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 oh Só que eu te mato aqui sem brisa No round passado você atacou minha camisa Eu quero que se foda porque eu tô no caminho É tipo 1970, pode chamar de ganarinho Ah, então é por causa disso que você trouxe a camisa Eu achei que você tinha uma decorada melhor, mas essa foi pai, a mó brisa E ó Sabe que agora é isso, é mó doideira Pode pegar a camisa original, você toma um pau Vai apanhar o descalço e você te chuteira Isso aí, a sagacidade Por isso que eu te ganho nessa cidade Que se foda-se é original, falsificado O que importa é rimar bem e mostrar minha humildade É, você vai mostrar a humildade E eu mesmo com roupa falsificada não me falta originalidade Então, sabe que agora beleza, sabe que eu tô nessa brisa Não é o produto, é como você utiliza Filha da puta, foi o que eu disse, você só trocou as palavras Eu acho que esse cara não faz um abacadabra Mas calma meu amigo, por isso não proceder agora Meu parceiro pega minha rima pra você Não, eu não quero sua rima A minha tá bem melhor e superando Você me chamou de filha da puta, mas eu vou estar discordando Sabe por quê? Essa é a parada Eu não sou filho da puta, eu sou filho da afara Então respeita a caminhada Bate palma, bate palma, bate palma Faz barulho, dá o motor pra trás, faz algumas coisas Vamos lá, vamos lá Quem finalizou foi a minha direita, Peter Dubuzão Quem acha que deu Peter Dubuzão, faz barulho Quem não concorda e pensa que foi o Pedro, faz barulho Chuto zero, my friend, Peter